O Porto Nacional, ele foi criado em função dos garimpos na época. O transporte na época era fluvial e aconteceu o garimpo, a exploração do garimpo do pontal a 18 quilômetros a mais esquerdo do rio Tocantins e o garimpo da Serra do Carmo a 42 quilômetros a mais direita do rio Tocantins. O transporte fluvial, as pessoas vinham de Belém e do Pará e aqui era o ponto de embarque e desembarco para ir para esses garimpos. Então, o movimento do garimpo, da produção de ouro da região, é que trouxe a história de Porto Nacional. No início do século XIX, chegou aqui o português Félix Camor e ele veio para o garimpo do pontal. E ao chegar aqui, ao ver o pessoal indo de um garimpo para outro, sempre atravessando o rio Tocantins, ele resolveu ficar aqui no porto de Porto Nacional, comprou uma canoa e via de transportar as pessoas de um lado para outro do rio. Então, foi ele o primeiro que fez um barraco aqui às mais do rio Tocantins, em Porto Nacional, ou seja, o primeiro habitante de Porto Nacional. Em 1805, os xerentes invadiram o garimpo do pontal, o arraial do pontal, e mataram vários habitantes. Os que escaparam, atravessaram o rio para cá e vieram morar aqui, aonde Félix Camor morava. Aí começou a aumentar a habitação de Porto Nacional. Em 1806, chegou aqui o Joaquim Teotão insegurado e o garimpo do Carmo já estava em depressão, já estava reduzindo a produção do ouro e ele veio, convidou os habitantes de Monte do Carmo para vir morar em Porto Nacional. Por quê? Porque tudo que precisava comprar de fora vinha para Porto Nacional, porque aqui que era, desembarcava. O que precisava vender para fora também, tinha que vender aqui em Porto Nacional, que é aqui que o povo vinha comprar para levar para outra região. Então, ele convidou as principais famílias do Monte do Carmo para vir morar em Porto Nacional e começou aí a aumentar a população de Porto Nacional. Primeiro, o nome Porto. Porto. Quando a gente anda de ônibus, chega numa cidade, o lugar de embarque e desembarque é a rodoviária, né? Quando você anda de avião, o ponto de embarque e desembarque é o aeroporto. E quando você anda de transporte fluvial, o ponto de embarque e desembarque é o porto. E como foi esse transporte que fez as pessoas virem até aqui a Porto Nacional, aqui recebeu o nome de Porto, porque o Porto era o lugar de embarque e desembarque. O complemento real, imperial e nacional era de acordo com o sistema de governo. Quando o Brasil era colônia de Portugal, o sistema de governo português era reinado. Aqui era Porto Real. Em 1822, o Brasil se tornou independente. D. Pedro I adotou o sistema de império. Nove anos após a independência do Brasil, ou seja, em 1831, foi assinado o decreto mudando o complemento de real para imperial. Em 1889, aconteceu a proclamação da República Brasileira. E no ano seguinte, em 1890, foi assinado o novo decreto mudando de porto imperial para porto nacional. Olha, o que tem que ver é a importância da cidade de Porto Nacional para o norte goiano. Porto Nacional era o lugar mais importante do norte goiano, era Porto Nacional. Antes de construir a BR-153, conhecida como Belém-Brasília, que foi inaugurada em 1960, a maior cidade do norte goiano era Porto Nacional. Por quê? Porque antes o transporte era fluvial e aqui era o ponto de embarque e desembarque. E foi Porto Nacional que iniciou o desenvolvimento da região norte de Goiás, que hoje é o estado do Tocantins. E tem toda essa história importante da importância de Porto Nacional para o norte goiano. E isso tem que ser levado a sério pela população do estado do Tocantins. Nem tão somente de Porto Nacional, mas de todo o estado do Tocantins, porque Porto Nacional foi importante para toda a região norte de Goiás, aonde hoje é o estado do Tocantins. Eu gostaria que todos habitantes de Porto Nacional considerassem a importância da cidade e ajudassem a levar esse conhecimento e levar essa consideração à juventude da nossa cidade para que não deixasse passar sem lembrar essa realidade, essa importância e essa consideração que merece a nossa cidade.